Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Nessa semana os bombeiros voluntários de Tapes realizaram uma doação de agasalhos aos atingidos pelas últimas enchentes em Tapes. A doação foi possível através da campanha realizada pela loja Agrimar. Alessandro Vasque, presidente dos bombeiros, relatou a nossa reportagem que a empresa procurou a corporação por terem conhecimento da necessidade das famílias que eles ajudaram. A entrega foi realizada para os moradores da Ilhota, na Vila Nova, na última quarta-feira. Música Música Música